O processo eletrônico é uma inovação importante, mas não pode ser um fim em si mesmo. Ele tem que surgir para aumentar a celeridade da justiça, para diminuir a duração do processo judicial e tem que ser feito dentro das condições objetivas do nosso país. O grande problema é que hoje a implantação não está obedecendo a essas limitações objetivas que nós ainda temos, sobretudo no que tange a infraestrutura. Você só implanta processo eletrônico se existirem requisitos mínimos, tipo banda larga a partir de uma determinada velocidade, existência de provedor de acesso à internet naquela localidade. Não adianta, é como você construir um shopping e não construir, não fazer portas, não fazer escadas. Você tem que fazer a justiça, o acesso à justiça ao cidadão, por intermédio dos advogados, não pode ser negado que, infelizmente, hoje é o que tem acontecido em determinados momentos da implantação do processo eletrônico. Se a razoável duração do processo é um direito do cidadão incerto na Constituição, nós precisamos começar a fazer o dever de casa. O dever de casa começa por medir a duração do processo. A partir daí, a gente vai saber onde está demorando, que tipo de processo está demorando e as decisões gerenciais, as decisões de gestão que o Poder Judiciário precisa tomar passam a ser tomadas a partir de fatos e dados. Hoje, infelizmente, a nossa gestão ainda é um tanto quanto empírica.